mas é isso aí, o que vocês acharam do vídeo, será que o Bolsonaro vai conseguir se livrar com essas provas que ele conseguiu aí, e se alguém sabe, né, sobre a arrecadação aí, do PX aí, o que que deu, né ninguém falou mais nada, se bateu a meta aí que ele precisava acredito que ultrapassou, mas vamos ver se será divulgado em algum momento o exército afirma que não agiu previamente, porque o governo Lula não convocou tropas para evitar atos do 8 de janeiro e agora será que o ministro vai mandar fazer busca e apreensão lá no exército rapaz será que ele vai mandar investigar aí algumas coisas lá dentro será o que que ele vai fazer agora vamos esperar o que ele vai mandar o que ele vai mandar o que ele vai mandar